Música Ex-administrador Jaime Oliveira entrega documento História, Administração Oikusinian, Bar Arquivo Nacional. Documento Hirakne entrega Lihusi Assina Acordo entre Jaime Oliveira, Rodiração Geral, Arquivo Nacional. Ex-administrador Jaime Oliveira Hateteng, Documento Hirakne entrega para Governo Lihusi Arquivo Nacional, a tubela seleciona no Radirikas Documento Sira, aturai para geração Futuro Mai. Música Em 1900, em português, estou em 1942, em português, em 1942, estou em 1945, fui no japonês, documento não me mostrei. Música Oficial foi uma empresa só para o site estadual, O que não havia? O que foi o nosso Arquívio? Para o Oficial foi uma empresa de Libras, Onde estava, Conde os Itensos, O dia dos Itensos, O dia dos Itensos, O dia Oficial foi, e o documento. E com mais a entrega do governo do Timor-Leste, ele seleciona o Filho Fale, ele tem o documento, e a geração aprende a ensinar a vida, a administração, durante o período de 1900 e 84. Diretor de Gestão Documental Sistema Arquivo Nazário Bosco de Freitas agradece para Jaime Oliveira, que entrega o documento privado no oficial para o Arquivo Nacional que preserva a referência para o futuro. No Arquivo Nacional tem o documento para preservar o documento para preservar, mas também tem a identificação, não tem a seleção, depois classifica e preserva. Depois, temos o conteúdo do documento, e a classificação de documentos. Documento Hirakneha que requer a história, a vida, a administração o e-cúl-sinian, durante o período tínangrihungida atusia rito nulo ressinlima, torihungida atusia ualo nulo ressinhat. No entre documento siranei, balung documento privada Jaime Oliveira nian, no balung documento oficial. Documento nebe entrega para o Arquivo Nacional Hamut Tukai Shehat Nulu. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, e Jémen. . pode